Imagina você salvar a humanidade do ataque do Rei Demônio, mas em vez de ter gratidão, os humanos te expulsam por terem medo do seu poder? É isso que acontece com Léo, o protagonista da história e herói desse mundo. Após ser exilado, ele ainda precisava comer, então vai mendigar emprego no castelo do Rei Demônio, que é uma garota gasosa. Sim, isso mesmo. Deixa o like e se inscreve se quiser uma parte 2 desse vídeo. O anime começa com uma cena estranha e sem muito contexto. A cidade aparece destruída e uma voz diz a um garoto parado na chuva para ele não se esforçar demais e se doer muito e ir para outro lugar. Ele termina dizendo para o garoto viver a vida como quisesse e ele responde que iria. A cena corta com ele vagando por aí até encontrar um castelo. Ele abre a porta e vê monstros reconstruindo o pátio do castelo. Flashbacks mostram um guerreiro poderoso exterminando um exército de monstros e ao abrir uma porta que dava na sala do trono, ele fala em pensamento que a rainha demônio chamada Echidina e seus quatro cavaleiros estavam ali. Ele se aproxima lentamente agradecido por eles não perceberem seu disfarce e ao chegar perto deles ele tira o capuz e ataca todo mundo. Não, tô zoando. Ele pede um emprego para ela? Sim, exatamente. Ele se chama Leo Demon Heart e se apresenta fazendo um belo discurso dizendo que é um ex-herói e sabe da situação difícil na qual ela se encontra, graças a ele ter a derrotado com um único golpe junto do seu exército quando ela tentou atacar a humanidade, mas dá uma boa notícia. Ele a ajudaria a reconstruir o seu exército e exterminar todos os humanos. Com esse discurso ele tava confiante que ganhou a vaga, mas a única coisa que ele ganha é um esporro da Echidina e uma baforada de fogo na cara. Com ela perguntando como ele se atreve a voltar ali depois do que fez. Uma narração acontece com o Leo explicando que era um herói extremamente forte, que foi convocado pelo rei para derrotar o exército da rainha demônio que veio atacar a humanidade. Mas ele fala que seus companheiros eram um bando de pesos mortos que só atrapalhavam, então ele decidiu fazer tudo sozinho e exterminou o exército ele mesmo. Essa narração era ele explicando isso aos quatro generais da rainha e dizendo que não entendia o motivo dela não aceitá-lo. E um deles fala que ela não gosta do seu comportamento, provavelmente. Uma outra fala pra eles andarem logo com essa conversa, pois a Echidina ficaria puta na cara se descobrisse que eles estavam conversando com ele. Ele acelera a conversa falando que gostaria de lembrá-los do quão forte ele é, e relembra como ele derrotou cada um dos quatro, e fala que por ter derrotado todos eles, ele era mais do que apto pra posição. Um dos quatro, chamado Edivaldi, diz que assina embaixo sobre ele ser poderoso, e dando risada diz que fazia tempo que ele não tinha lutado contra alguém tão poderoso como ele. O Leo relembra a luta dos dois, e fala que poderia ter dado ruim pra ele caso o Edivaldi estivesse em grupo. Ele pergunta ao Edivaldi por que servir alguém se ele é tão poderoso, mano? Poderoso o suficiente pra dominar o mundo sozinho, e ele responde que não teria tempo pra passar com sua filha caso fizesse isso. O episódio segue com o Leo explicando pra gente, o público, como ele conheceu e venceu cada um deles. O Melniz, um assassino lendário forte pra caramba que levou um cacete do Leo e ficou caído que nem pate. Lily, uma garota monstro que ele encontrou sem memória enquanto se abrigavam da chuva e cuidou dela até ela se lembrar quem era, desafiar ele e acabar perdendo. E uma maga chamada Steiner, que ficou sem poder usar suas magias após um feitiço de anulação do Leo e tentou ganhar dele na porrada, mas digamos que só tentou mesmo. Ela pergunta o motivo dele estar querendo mudar de lado e ele responde que após ele ter lutado contra os quatro e derrotado a própria Ekidina, em vez de ser recebido com aplausos por ter salvado a humanidade, ele foi recebido com olhares de medo e ceticismo. Com pessoas até mesmo chamando ele de monstro. Um político fez um discurso em público o chamando de ameaça e todos gritaram que ele deveria ser morto. Pouco tempo depois, ele foi cercado por um grupo de assassinos, mas com um movimento das suas mãos jogou todos pra longe. O cara derrotou o exército da rainha demônio sozinho e os cara pensam que mandar um grupo de assassino porcaria vai dar certo. Os humanos desse anime tem uma galinha no lugar do cérebro, cara, não é possível. Nisso, ele pensou que lá eles o aceitariam e cruzou desde o deserto ardente até as montanhas pra chegar no castelo. Após ouvir sua história, a Steina sente que ele tava mesmo falando a verdade e fala que iria contratá-la, mas por um período de teste de um mês e se ela não estivesse satisfeita, ele seria expulso. Ela também fala pra ele não deixar a Ekidina sabendo disso e se disfarçar pra não ser percebido por ela, mas que se saísse bem, os quatro recomendariam sua contratação oficial. E logo eles começam a conversar sobre o que precisava ser feito na reconstrução do exército. Após listar algumas coisas, a Steina desanima com o tanto de coisa que tinha pra fazer. E ali ele fala que tava encarregada da logística de tudo, que era a parte mais importante. O Leo fala que não se surpreende com tudo dando errado. Ele fala em narração que eles precisam de quem saiba gerenciar tudo isso, já que estavam reconstruindo do zero. E entrando na sala do trono, o Leo diz que precisava falar com a Ekidina e perguntar o motivo de ela ter impedido seus soldados de matar os humanos na invasão, dizendo que os reinos conquistados seriam governados pacificamente. E também se pergunta o porquê dela não ter deixado o mundo humano após a sua derrota. A cena corta com o Leo acordando no dia seguinte e dizendo que amanhã começa cedo no castelo e que ele tinha muito trabalho a fazer pra se provar útil nesses 30 dias. Começa cedo pra ele pelo menos, porque a Steina tava dormindo, mano, no quinto sono que nem pedra e não acordava por nada nesse mundo. O Leo então muda sua voz pra dar a Ekidina e a Steina ao ouvir sua mestra, entre aspas, falar, acorda na hora com um cagaço. Mas ao ver que era o Leo, ela fica com raiva e o ataca quebrando a parede, fazendo a Ekidina pensar que eles estavam sob ataque. Claramente muito profissional essa equipe dela. Ela fica de cara feia e ele pergunta o porquê dessa cara de bunda. Ela responde que é por causa dele e o ataca com magia de gelo. Ele falando em pensamento, diz que após sua vitória colossal contra os demônios, a maioria deles voltou pro mundo dos demônios pra se recuperar. Deixando todo o trabalho de reconstrução nas mãos dos quatro generais. No entanto, a única que sabia fazer esse trampo era a Steina, que tava sobrecarregada com ter que fazer tudo e ensinar os outros ao mesmo tempo. O Leo então decide aliviar o fardo dela, ajudando com algumas tarefas e fala que a tarefa de reabastecer os reatores de mana seria por conta dele. Ela agradece e na saída ele nota uma garota de cabelo branco que sai correndo assim que o vê. A Ekidina faz uma reunião com os outros generais sobre a Steina estar trabalhando demais, dizendo que gostaria de ajudá-la. E a cena corta com o Leo voltando da sua tarefa. Ela dá mais uma a ele, mas ele se nega a fazer, dizendo que tava cansado e usa uma magia pra observar ela trabalhando enquanto descansava. Após um tempo descansando, ela pede pra ele voltar ao trabalho. Mas ele se nega, dizendo que ainda tava se recuperando. Ele continua a se negar de novo e de novo, sempre com a mesma desculpa até a Steina surtar com ele, dizendo que ele não era útil pro exército e prestes a soltar uma magia poderosa nele. Mas antes disso, alguém bate na porta e ao abrir, a gente descobre ser aquela garotinha de cabelos brancos. Ela se chama Dianette e veio pra fazer um relatório sobre a manutenção dos reatores. Ela fala que a manutenção foi um sucesso graças ao talismã que ele concedeu a ela e a Steina a interrompe, perguntando pro Leo se não foi ele quem consertou os reatores. Mas ele pede pra ela deixar a garota terminar seu relatório. Ela continua dizendo que com o talismã que o Leo a deu, ela conseguiu reabastecer sem problemas. E se oferece pra reabastecê-lo sempre que precisar, assim, poupando energia da Steina. Eu não cheguei a explicar, mas é só a Steina que pode reabastecer os reatores de magia do castelo. Se outra pessoa tentar, então dá ruim, tá ligado? O negócio explode ou coisa pior ainda, sei lá. Mas graças a essa pedra que o Leo fez, qualquer um consegue reabastecer. Ele explica como conseguiu essa pedra, como a transformou em um talismã, e até mesmo explica como ele gastou os 30 minutos que esteve fora, dando o talismã a Dianette e mais algumas magas pra elas reabastecerem os reatores sempre que precisar, tudo com o intuito de poupar tempo e esforço da Steina. Ele explica que em vez de uma pessoa super habilidosa a fazer tudo sozinha, ela deveria delegar pequenas tarefas a pessoas menos capazes, assim, distribuindo o trabalho e termina dizendo que ela deveria organizar tudo pras coisas continuarem indo pra frente, mesmo se ela caísse morta amanhã. Mesmo assim, ela o chama de vagabundo e diz que ele ficou só vadiando um ping-pong sem fazer nada, mas ele responde que não tava só vadiando. Lembra que ele usou uma magia pra observar o trabalho dela? Então, ele fala que observou algumas coisas ineficientes nas tarefas dela e tomou a liberdade de mudar a ordem de algumas. Fala também que as que ele circulou em vermelho no papel poderiam ser delegadas a outros monstros. Após literalmente facilitar a vida dela bastante no primeiro dia de trabalho, no mínimo, ele merecia um agradecimento e ela finalmente o agradece. Ele fala que não foi nada demais, pois se ela caísse, o castelo também cairia e aí mesmo que ele não teria pra onde ir e se despede dizendo que iria executar sua próxima tarefa. A cena corta com ela pedindo a ajuda dele mais uma vez. Ela explica que a Lily tava indo pra uma missão na cidade de Largo pra coletar e trazer suprimentos que estavam acabando pro castelo. No entanto, essa era uma missão perigosa e pra piorar, ela mostra o plano de missão que a Lily fez. Sendo apenas um desenho sem nada planejado, quais as chances de sobrar pro Léo, hein? A cena corta com uma narração do Léo explicando sobre o Mar de Largo, um mar cheio de mistérios rodeados por ilhas cheias de perigos e coisas valiosas. E não é que sobrou pro Léo mesmo? Sim, ele teve que acompanhar a Lily nessa missão pela falta de planejamento dela e eles mal chegaram e ela já tá correndo por aí sem rumo. Tudo bem que ela é uma criança, né? Então tá de boa, mano. A cena corta antes deles irem pra essa ilha com o Léo perguntando por que eles precisavam fazer a coleta de suprimentos lá e a Stena responde que é porque o exército demoníaco tem uma forte aliança com o povo da ilha que são dragões. E se estabeleceram lá após a humanidade ter os rejeitado e começado a caçá-los. Ela explica que durante a invasão contra a humanidade, os dragões receberam eles e ainda os ajudaram muito, assim permitindo que eles lutassem por muito mais tempo. Ele reclama dizendo que não queria ter que ficar de babá, mas aceita essa missão e vai que vai. A cena corta pra Lily correndo por tudo que é lugar e apostando corrida com os demônios que foram enviados pra ver quem carregava os suprimentos até o portal mais rápido. Isso até parece uma boa ideia, realmente, mas após chegar no portal, com só uma leva de suprimentos, sendo que tinha várias pra carregar, ela diz que por hoje já deu e manda todos descansarem. E vendo o ritmo da coisa toda, o Léo fala que desse jeito levaria muito tempo pra terminar o trabalho. Parece obra no Brasil. Ele fala que se tivesse uma forma de conseguir designar certos grupos pra controlar certos monstros da ilha e fazê-los ajudar, eles terminariam tudo em no máximo dois dias. A cena corta com ele, vendo o quão mal o trabalho tava sendo executado, mas não podendo fazer nada a respeito, pois ao falar com alguns goblins, dizendo pra eles fazerem a tarefa deles, diferente eles se negam, pois falam que qualquer mudança teria que ter o aval da chefe, a Lily. Nisso, ele entra em sua cabana pra descansar, praticamente desistindo de ajudar nesse trabalho. A cena corta pro castelo com um goblin, dando o relatório de que nenhum suprimento havia chegado ainda, e ao ouvir isso, o Melos pergunta se ela acreditava que a Lily daria conta do trabalho. E a Steiner responde que sim, pois ela é um dos quatro generais, assim como eles. O Léo sabia que a Lily se preocupava muito com ele, ao ponto de ficar desesperada e sair procurando remédio por tudo, só por ele dizer que tava com uma dor de cabeça. Quando ela volta com o remédio, ela vê ele de cama muito doente, dizendo que uma cobra o picou, e ao seu lado tinha uma cobra conhecida como cobra da morte circulando pela tenda. Ele fala que tava morrendo, e ela começa a chorar, e sugere levá-lo até a Steiner pra ser curado, mas ele responde que não, pois o portal não estava funcionando. Ela então diz que pegaria algumas ervas medicinais pra curá-lo, e ele manda ela ir buscar nos picos ocidentais. Mas, e se eu te dissesse que isso tudo, na verdade, é trollagem dele? Ele, calma aí, é trollagem, garaé. Bagulho é louco, mano. Isso era tudo um plano dele, pra fazê-la amadurecer enquanto tentava pegar a erva, pois pra chegar no topo do pico ocidental, e superar os desafios que ele colocou no caminho de propósito, ela iria precisar de muita coordenação e trabalho em equipe. Ele tava confiante em seu plano, e tava observando ela através de uma magia. Ela se transforma no lobo divino Fenrir, pra tentar passar do primeiro grande obstáculo que ele colocou no seu caminho, uma pedra gigante e indestrutivo que precisava de um mago pra desativar a magia que a tornava inquebrável, pra aí sim ela passar. Ele já havia deixado magos preparados pra isso em um vilarejo próximo, mas, quer saber? Dane-se, ela não quer saber de maguinho não, mano. A guria consegue literalmente quebrar a pedra na base da porrada mesmo, meu parceiro, é isso aí. Não só por esse, mas passa pelo segundo também, e ao chegar no terceiro, um homem a alerta pra parar de correr, pois tinha um precipício à frente. Esse homem era o próprio Leo disfarçado, e fez aquele precipício com a intenção de fazê-la pedir ajuda de algum monstro que pudesse voar pra atravessar. Após ele dar essa dica, ela agradece e vai embora, dizendo que pediria a ajuda de todos, enquanto ele discursava sobre como faria dela uma grande líder, adivinha só? Pois é. Ela aparece nadando lá por baixo do precipício e escalando ele facilmente, dizendo que ao pedir ajuda, quem ela conversou deu a ideia de ela atravessar desse jeito. É, pelo menos ela pediu ajuda, né? Ela passa por todos os desafios sem a ajuda de mais ninguém, e o Leo acaba pegando no sono. Quando ele acorda, ele nota que ela havia pego a erva e dada a ele. Ele pensava que seu plano tinha fracassado, mas não. Porque ela apresenta a ele uma ideia de plano, onde envolvia trabalho em equipe organizado, e pela cara do Leo, o plano era muito bom. Ele pergunta se ela pensou nisso tudo sozinha, e ela responde que um homem na floresta a ajudou, dizendo que ela poderia contar com seus amigos quando precisasse. No caso, era ele mesmo disfarçado. A Lily fala que é meio burrinha pra pensar sozinha nas coisas, então alguém precisa falar as coisas pra ela. E o Leo aprende uma lição com isso, a lição que ele deveria apenas ter dito pra ela, que trabalhar em equipe terminaria o trabalho mais rápido, em vez de fazer aqueles desafios todos, e ter feito ela se preocupar à toa. O episódio termina com algo tenso acontecendo, após ele chegar ao castelo, tendo concluído a missão, a Steina o avisa de que a rainha Echidina queria ver o tal Black Knight Onix, que é basicamente o nome que ele tá usando pra Echidina não saber que ele tá lá. Ou não, o que será que vai acontecer? A cena corta pro mundo moderno, com o Leo descendo de um helicóptero e matando vários monstros. Ele tava salvando a humanidade do ataque do Rei Demônio, mas fala que ao invés de receber aplausos e agradecimento, todos olhavam pra ele com medo e desprezo. Mesmo assim, ele fala que continuaria protegendo os humanos, pois é pra isso que ele vive. Ele então diz que seu dia será ruim, pois sempre dá ruim quando ele tem um pesadelo. Ele se encontra com a Steina, e ela descobre que ele ainda não havia se encontrado com a Echidina, mesmo ela tendo o chamado há alguns dias. Ele fica puto ao descobrir que ele foi chamado por causa da Steina, que disse que um tal de Cavaleiro Onix, estava fazendo um ótimo trabalho na reconstrução, e após conversarem mais um pouco, ela fala que caso ele fosse descoberto, deveria ligar pra ela imediatamente, mas ele diz que não precisa e lidaria com isso sozinho. Ele finalmente vai se encontrar com ela, que diferente do que ele tava pensando, o recebeu com um sorriso no rosto feliz por toda a ajuda dele. Ufa, então não tem como ela descobrir que ele é o Leo, o herói que acabou com o exército dela, certo? Errado! Pois pra celebrar sua ajuda, ela decidiu fazer um jantar pros dois, e né, pra comer ele teria que tirar o seu capacete. Ele se senta na mesa só levantando um pouco o capacete, pra conseguir comer e beber mais logo a equidina, pede pra ele tirar totalmente o capacete, e vem em direção a ele pra tirá-lo ela mesma. A única coisa que ele pensa na hora é mudar o seu rosto, mas só consegue mudar o cabelo a tempo. Ela olha bem no fundo dos seus olhos e... não percebe que era ele por já estar meio bêbada. O objetivo do Leo passa a se embebedar a equidina, pra ela acabar com esse jantar logo, e quando ele finalmente pensa que ela bebeu o suficiente, ela fala que acabou o aquecimento, e começa a beber direto da garrafa. A cena corta com a Steiner preocupada com o Leo, e se perguntando se ela devia ir lá pra tentar ajudá-la, mas fica com medo de estragar tudo. Nisso, a Lily aparece ali pra entregar seu relatório, o que deixa a Steiner morrendo de vergonha, pensando que ela ouviu tudo. A cena corta com o Leo dizendo que, por mais que a estratégia da bebida não funcionou, ele tinha outro truque na manga. Mas precisava de tempo, e pra ganhar esse tempo, ele começa a conversar sobre o jantar com ela. Conversa vai, conversa vem, até que ela finalmente toca no assunto que ele tava esperando. Ela pergunta o porquê dele ter que usar esse capacete sempre, e ele, aproveitando a pergunta, responde que foi amaldiçoado pela deusa Tiana, que por consequência não pode ficar sem seu capacete por muito tempo. Ela se mostra preocupada com ele, após isso ele fala em pensamento que era assim, que se escapava de uma situação daquelas. No entanto, a resposta dela é inesperada, ela apenas fala, vamos continuar bebendo a noite inteira. E a cara dele, ao ouvir isso, já diz muito sobre o que ele pensou. Ele continuou a conversa, e ela diz que tava muito feliz em tê-lo no seu exército, e tava grata por tudo que ele fez, mesmo ele sendo um humano. Ele então aproveita pra testá-la. Ele revela saber que o herói, Leo, queria se juntar ao seu exército, e pergunta se ela planejava deixá-lo entrar. Mas ao ouvir esse nome, ela se enche de fúria, e diz que foi ele que a impediu de conseguir a pedra filosofal. Com essa frase, revelando do que ela tava atrás desde o começo, o Leo explica que a pedra filosofal é um tesouro guardado em uma cidade sagrada, que foi desenterrado pela primeira vez pelo rei santo há 3 mil anos atrás. Ele explica que com ela, a capital foi construída, e existem rumores sobre ela ter tornado os terrenos baldios ao redor da cidade, em campos verdes, além de proteger as pessoas da peste, e poder até mesmo tornar alguém imortal. Mas ele fala que esses rumores, na verdade, são falsos, pois ele mesmo já usou uma. A conversa fica mais séria quando o Leo pergunta a ela o que ela pretendia fazer com a pedra filosofal. Ele fala em pensamento que desde a derrota dela, ele tava curioso pra saber por que mesmo sofrendo uma derrota humilhante e perdendo seu exército, ela não voltou pro mundo dos demônios. Ele imagina que se ela estivesse atrás de algo bobo como riquezas, ela já teria desistido, mas não. Ela tava até mesmo reconstruindo seu exército. Ela pede pra ele vir com ela, e o leva até a varanda do castelo, onde o Leo se depara com uma vista incrível. Ela fala que o mundo dos demônios é um lugar arenoso, vazio e triste, sem a luz do sol, e os demônios tão sempre lutando entre si por poder. Ela explica que o objetivo dela é simplesmente transformar seu mundo em um mundo parecido com a terra, com a bela luz do sol, vasta vegetação, e um ar limpo e puro pra respirar. Ao perceber que ela só queria o bem pro mundo dela, ele fala em pensamento que a julgou errado. Ele pergunta por que durante a guerra ela proibiu o derramamento de sangue desnecessário, e ela responde que por mais que os humanos fossem seus inimigos, eles também tão lutando pra proteger o seu lar, e também tem pessoas que se importam com eles, por isso ela não conseguiu simplesmente matá-los. Ela também fala que não deseja nenhum mal pro herói Leo, pois ele, apesar de ter dizimado o exército dela, só tava fazendo a coisa certa, que era proteger a humanidade. Após essa conversa, o Leo diz que a vê diferente agora, e a chama de rainha carinhosa que se importava com seu povo. Ela pergunta qual era a motivação dele em querer se juntar ao seu exército, e ele decide contar a verdade pra ela e revelar sua verdadeira identidade, como o herói Leo, mas quando ele vai falar, adivinha o que acontece? A Lily e a Steina aparecem ali com uma carta do Mernes, dizendo que iria embora, e outra carta do Edival, dizendo que falhou em treinar suas tropas direito, então iria tirar a sua vida. Mas será mesmo que essas cartas são verdadeiras, ou são só um plano das duas pra ajudar o Leo a sair dessa? Você só vai saber na continuação desse vídeo, então já sabe, né? Deixa um like e comenta bastante.